E mais uma vez, amanhã do motorista paulistano foi complicada. Hoje, a causa do congestionamento foi o tombamento de um caminhão na Marginal Pinheiros. O veículo só foi retirado da pista quase sete horas depois do acidente. O fato também causou reflexo no trânsito de outras importantes vias da cidade. 30 toneladas de carga no chão. A carreta levava produtos de limpeza e tombou na via expressa da Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, por volta de 3h30 da manhã. O resultado, poucas horas depois, foi o caos no trânsito da capital. Tanto a via expressa como a local tinham lentidão de cerca de 10 quilômetros desde a ponte Transamérica até o local do acidente, sob a ponte Bernardo Goldfarb. Tá ruim, né? São Paulo é terrível. Para desvirar o caminhão, a carga precisou ser retirada. De acordo com a CET, esta foi a razão da demora para remover a carreta. A carga deveria ser levada pela transportadora de Curitiba. Os usuários da via, eles veem um acidente desse, dessa monta, e a demora toda causada por questões da retirada do material segurador no providencior, causa curiosidade, eles simplesmente passam com o celular ligado, filmando, chegam até a tirar a mão do volante. Então, esse pessoal é que causou toda a lentidão. Provoca uma lentidão maior ainda do que aquela que normalmente seria provocada. A gente fez a destomamento e a agilização da retirada em função da curiosidade e por questões de segurança, para não deixar que acontecessem acidentes mais graves aqui no local. O caminhão foi retirado da via por volta de 10 horas da manhã e três pistas da via expressa foram liberadas. Os agentes usaram serragem para secar o sabão derramado e a prefeitura retirou o lixo do local. A CET registrou o pico de 132 quilômetros de congestionamento na cidade pela manhã. 80 quilômetros só na região sul. E o acidente na região de Pinheiros causou reflexos em toda a região sul. O trânsito aqui na Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, continua lento, mesmo depois de duas horas da retirada da carreta. Foi preciso paciência para trafegar na região da Vila Olímpia, no acesso à rua Funchal. E no viaduto Armênia, que liga Bandeirantes à Marginal, o trânsito foi complicado durante toda a manhã. Está terrível. Quanto tempo você está no carro? Há 50 minutos para rodar 7 quilômetros. Hoje está difícil, hoje está complicado, desde manhã. Você é com as crianças no carro e está muito tempo no trânsito? Estou, a manhã inteira. Hoje, amanhã.